É galera, é aquilo que eu falo, é gigante, é enorme, todo mundo naquele cenário, Fluminense, que o Grêmio ganha oito partidas sem ganhar, aquela coisa toda, mas na hora que precisa, que tem que vir, que vai decidir, que vai avançar, é jogo de campeonato de tabela, que é jogo decisivo, tá aí o gigante, tá aí o enorme Fluminense, é galera, agora sofrido, agora sofrido, mas jogou muito, merecia muito ganhar, que postura do time do Fluminense, que primeiro tempo, que primeiro tempo do time do Fluminense, que qualidade, que vontade de ganhar, que posicionamento, que postura, torcida preocupada, tensa, né, o Fluminense se jogar dessa forma o Campeonato Brasileiro, o Fluminense vai sair dessa situação, diria que até com uma certa tranquilidade, não é verdade? O time jogou muita bola hoje, jogou demais, uma alegria descomunal agora, teve que ter aquele tempero de terror, aquele desgaste, depois do gol do Grêmio, né, teve aquele gol impedido, nitidamente impedido, como teve o gol do Fluminense impedido também, agora é impressionante, né, a gente, pô, podia até ter feito um 3x0, time jogando fácil, o Grêmio, um bagre danado, merecido demais a vitória do Fluminense, merecido demais, gente, o Fluminense jogou com muita postura, né, o Fluminense teve muita postura em campo, uma alegria para o torcedor do Fluminense hoje, agora tomou aquele gol, criou atenção incrível e desnecessário, aí atacaram e tal, e o Fluminense depois fez algumas substituições que eu também não concordo muito, não sei se está machucado, não vi aqui se está machucado, se não estava, o Thiago Santos, o Cauã, se era desgaste, né, o Joaquim é de tadinho, continua naquela dificuldade, mas hoje já é um pouquinho melhor, mas o torcedor do Fluminense saiu do Maracanã feliz com a classificação, galera, estou muito feliz, cara, muito feliz, assim, porque a gente merecia, agora é um sofrimento, o Fluminense não tem, não tem paz, gente, não tem tranquilidade, a gente não tem calmaria, é sempre um desgaste, uma emoção, né, então assim, tem que ser diferente, o Fluminense, a vitória tem que ser diferente, a gente não tem aquela vitória baba, de goleada, aquele jogo babanesco, né, aquela coisa sem graça, eu diria que até o Real Madrid, que muitas vezes é sem graça, de tanto que ganha, né, no Fluminense não, é lutado, é sofrido, né, é paixão, o torcedor do Fluminense se apaixonou, a torcida deu um espetáculo no Maracanã, quase 50 mil torcedores, e vivendo um momento de tensão no Campeonato Brasileiro, a torcida foi no Maracanã, podia ter ido, Villela, mais 5 mil, 6 mil, poderia até ter ido, talvez até tivesse marcado, não foi, mas a verdade é que o torcedor do Fluminense hoje está muito feliz, muito feliz com essa vitória, em função do problema que a gente estava tendo com o Grêmio, da injustiça que foi Curitiba, e hoje a gente ganhou nos pênaltis, porém ia ser uma injustiça bizarra o Fluminense ser eliminado pelo Grêmio, hoje eu vou falar uma coisa para vocês, que quando o Ganso perder, eu não vi o pênalti, o tempo todo, debaixo da cadeira, eu não tenho estrutura emocional para ver pênalti do Fluminense, não tenho estrutura emocional para ver pênalti do Fluminense, aí para baixo, aí o Ganso perdeu o pênalti, aí aquela depressão, a torcida dos caras comemoraram e tal, aí foi aquela sequência e tal, e no final a gente ganhou. Villela, isso vai dizer que o Fluminense vai ganhar alguma coisa? Galera, eu sei, eu sei que o Fluminense classificou em cima do Grêmio, o gigante Grêmio que estava sua torcida lá, presente lá, cantando, torcendo, e o Fluminense, gigante, gigante, consegue essa classificação difícil, o Fluminense se vê num momento difícil, a gente vem num momento muito complicado, estamos resgatando aos poucos o brasileiro, ainda tem muita coisa para fazer no brasileiro, mas isso dá uma moral, isso mostra o peso da camisa do Fluminense. E olha, Flamengo ainda vai jogar contra o Bolívar lá, Botafogo ainda vai jogar contra o Palmeiras lá. Pode ser que os dois se classifiquem, pode ser que não, pode ser que nós só vamos ter do Rio de Janeiro Fluminense nas quartas de final, pode acontecer, ou pode classificar o Botafogo e o Flamengo também, porque o Flamengo é gigante. Agora, hoje foi o Fluminense, Maracanã abarrotado, né, na leste, inferior e superior, sul abarrotado, ali a oeste abarrotada, a norte de baixo abarrotada, a tribuna da parte da esquerda também, os camarotes lotados, a torcida Fluminense, mesmo com toda dificuldade, vindo de empate com o Corinthians, vindo de derrota com o Vasco, a torcida foi para o Maracanã confiante, as pessoas vinham falar na live, pô, Vila, vai ser 3x0, vai ser 2x0, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos passar o otimismo descomunal do torcedor do Fluminense. Então, é realmente um sonho para mim tudo isso, é um sonho para mim, a minha vida, o Fluminense, o amor que eu tenho pelo Fluminense é uma coisa descomunal. Então você vê esse momento nosso que vem vindo já de um tempo para cá, o sofrimento e agora tentar fazer essa redenção, imagina se a gente avança, vai avançando, a Libertadores é difícil? É difícil, é difícil, mas será que não dá para ganhar? Não sei, é difícil, é lógico, são confrontos difíceis, mas vai que, né? O importante é o Fluminense estar ali disputando, avançando, também vai ganhar dinheiro, dar moral para o Campeonato Brasileiro. O professor do Fluminense hoje está muito feliz, pode comemorar, o Fluminense classificado vai ganhar seus milhões de dólares. E o torcedor é motivado, sabemos a dificuldade dos jogos do Campeonato Brasileiro, vamos jogar contra o Atlético Mineiro no final de semana, mas assim, o Fluminense hoje mostrou que tem condição e pode resgatar esse momento ruim da gente do Brasileiro, tirar a gente, resgatar desse cenário de horror, tirar a gente disso aí. E na Libertadores, quem sabe, se Deus iluminar a gente, a gente passar pelo vencedor de Atlético Mineiro e São Lourenço e estar na semifinal da Libertadores, quem sabe? Então, gente, o que eu falo é o seguinte, a gente sofre, a gente fica realmente abatido nos momentos ruins e tristeza e tudo, baixo astral, mas aí vem um momento desse, você vê que o time tem potencial, você vê que o time, se quiser jogar, joga. O Fluminense, se tiver vontade, joga. Me perguntaram assim, Bilhela, por que não joga assim o tempo todo? Por que o Fluminense, Bilhela, não joga assim o tempo todo? É difícil a gente entender isso, mas a verdade é que o Fluminense, se quiser jogar, o Fluminense tem total potencial e capacidade para arrebentar. Eu não tenho dúvida disso, não tenho nenhuma dúvida disso. Eu acho que a gente tem aí um elenco que tem uma dificuldade de hoje estar um pouquinho mais difícil, mas a gente tem capacidade, sim, de disputar as competições. A gente teve um mau momento nesse começo de ano, realmente um ano complicado, mas eu digo para você, acredite no Fluminense. O amor ao Fluminense tem que ser incondicional. A gente tem que amar independente de que se está bem, que se está mal. A gente reclama, a gente aplaude, a gente torce, mas o importante é a gente estar ali, vivo, do lado. É uma alegria muito grande que eu estou aqui. É uma classificação só para as quartas-final do Libertadores, mas é um resgate de um momento sofrido que nós estamos vivendo. O Fluminense hoje, a gente falando do time, o Fluminense e o Fábio, o pessoal reclamou, ele fez poucas defesas, o Grêmio quase não atacou, mas ele teve realmente aquele gol. Eu não consegui ver de perto. Eu vi lá na hora, aliás, foi confuso o gol que o Fábio tomou, mas, galera, não dá para atacar, massacrar Fábio. Na hora que acontece, o Diego vai para cima dele. Gente, o cara salvou demais esse tempo que ele está no Fluminense. Ele salvou demais. Ele vai encerrar a carreira aqui no Fluminense ano que vem ou no outro ano. Ele vai encerrar. Não aceitou a proposta do Cruzeiro, não vai voltar para o Cruzeiro. E é um monstro, só que falha, como qualquer goleiro falha. Qualquer goleiro pode falhar. E eu não vou crucificar ele. E detalhe, que nos pênaltis o cara fez o que todo mundo falava. Todo mundo falava que o Fábio, no pênalti, que era monstro, não pega pênaltis. Está aí. Fomos, classificamos por causa do Fábio. Xavier, muita disposição, vontade, avançando, fazendo passe, tocando. O Thiago Silva fez um golaço, aquela serenidade. É um jogador monstro, né? O Thiago Silva é monstruosidade. Lógico, ele não pode impedir todos os gols do gente sofrer. Vai tomar gol com ele também. Mas é um monstro de jogador. É um monstro de jogador o Thiago Silva. O Thiago Santos também não, assim, a meu ver, também não comprometeu. Guga, eu diria que foi um dos destaques do Fluminense. Um dos destaques do Fluminense. Menino que é desto, jogou pela lateral esquerda com vontade, com raça, cobrindo, defendendo, atacando, com raça, tirando bola de carrinho. Olha, o Guga hoje, que a torcida estava em dúvida se o Guga ia jogar bem, o Guga é excelente. O André também mostrou o futebol, voltando a mostrar aquele futebol mágico dele. Porque o André é um craque de bola e tem um domínio. A bola gruda no pé dele, ele tira e tal. É um cara que dificilmente erra. Martinelli também bem, jogando bem, com vontade, distribuindo, marcando, voltando, com raça, com vontade. Ganso, é nosso maestro, é indiscutível. É um cara que pensa, decide o jogo para cá, para lá, distribui, tabela, arma o jogo. Ele faz com que exista uma expectativa de que a qualquer momento vai ter uma jogada que ele vai botar alguém cara a cara, vai fazer um lançamento, vai tabelar com o Arias. Arias é sacanagem. O Arias é brincadeira. O Arias é sacanagem. O Fluminense não pode perder o Arias. O Arias tem que ficar aqui até envelhecer. Tem que deixar o Arias jogar. Por mais que em algum momento o Arias fique mal, mas é muito jogador. Ele gruda a bola no pé, tabela. O cara tem um domínio, ele dá uma minhoca com três jogadores, tira os três jogadores e sai correndo. Aí você vai para cá, olha o Elias que está fazendo o papel dele. Menino de 18 anos, é um garoto, bicho. É um garoto de escola, que está acabando a escola. Jogando, com vontade, disputando com os zagueiros do Grêmio, trombalhando, correndo. Ótimo jogador, ótimo jogador. Isso aí está sendo uma surpresa grata do Fluminense. E o Serna também, jogando com disposição, com vontade, buscando a bola na esquerda, tabelando. O Serna saiu para entrar o Lima. Eu não sei se o Serna estava com algum desgaste. Tem que saber, não deu para saber se estava com algum desgaste. Por isso saiu para entrar o Lima. Eu não sei por que, o motivo. Me parece que o Serna estava desgastado. O Thiago Santos saiu para o Felipe Melo. O Felipe Melo, nitidamente, fora de condicionamento físico, mais lento, difícil. Foi ali na raça. Acho que o Felipe Melo foi na raça para estar ali. Ele entrou no lugar do Thiago Santos aos 18. Aos 18 também entrou o John Kennedy, saiu com o Elias. Só pode ter saído para o cansaço. Só pode ter saído para o cansaço. A torcida está criticando muito o Lima. O Felipe Melo, eu acho que, até para criticar, é complicado, porque o cara está há muito tempo sem jogar. O John Kennedy, eu achei que ele foi um pouquinho melhor, um pouquinho melhor do que ele vem sendo. Não foi aquele John Kennedy bagre total, mas foi um pouquinho melhor. Entrou o Nonato no lugar do Martinelli. Acho que o Martinelli também desgastou. Ele estava vindo de desgaste, estava vindo de contusão. E entrou o Esquerdinha no lugar do Hugo, garoto novo. Entrou aí aos 34 segundos do tempo. Teve aí um pouquinho de aperto, um pouquinho de receio ali na lateral esquerda. Mas é um menino que a gente tem que acreditar e tem que apostar nele. Acho que o Grêmio, em hipótese nenhuma, a meu ver, nem o gol merecia. Com todo o respeito e todo o carinho ao Grêmio, a grandeza do Grêmio. Mas eu acho que o Grêmio não merecia nem gol. O Grêmio até tentou esboçar jogo no começo do jogo. Mas o Fluminense foi muito mais firme e forte, atacando, buscando, tabelando bem. Acho que o Fluminense mostrou o futebol. Que todo torcedor do Fluminense quer ver esse futebol. Espera que esse futebol seja implementado no Campeonato Brasileiro. Essa que é a verdade. Todo torcedor do Fluminense espera que o Fluminense jogue no Campeonato Brasileiro dessa maneira. Então, mano, ele fez essas substituições. Acho que o time deu uma caída, sim. Mas mesmo dentro da caída, com potencial. Com potencial. Pra mim, o destaque do jogo foi o Guga. Surpreendentemente, o Guga foi o destaque. Mas, gente, vocês percebem como é que o emocional do torcedor do Fluminense, ele vai da lua e volta, assim. É uma coisa de louco, cara. Porque a gente estava... Acabou o primeiro tempo 2x0, o torcedor esperando um terceiro gol pra ter um pouquinho mais de leveza. A torcida é leve no intervalo, todo mundo vindo abraçar. Pô, Avilela, vamos lá, cara. O time tá jogando bem, tá maravilhoso e tal. Esperando o Fluminense. O Fluminense deu uma bola na trave no começo do jogo, no começo do segundo tempo. E a verdade é que o Fluminense poderia ter vencido com mais tranquilidade. Mas eu acho que os deuses do futebol, eles têm com o Fluminense um tempero especial. Não dá pra falar diferente, gente. Olha como é que a gente ganhou do Argentino Júnior. Olha como é que a gente ganhou do Internacional, de Porto Alegre. Olha como é que a gente ganhou do Boca. Cara, o pouquinho mais tranquilo foi o Olímpia. Não tem tranquilidade, não tem paz, não tem leveza, calma. Não tem calmaria, gente. É impressionante como é que o torcedor do Fluminense, ele tem esse sofrimento na vitória. Tem clubes que, às vezes, conseguem ganhar com mais facilidade. O Fluminense tem esse sofrimento e acaba dando mais valor à vitória. E o que essa vitória traz pra gente? Traz confiança pro Campeonato Brasileiro. Traz que o torcedor do Fluminense não pode desistir nunca. Tem que acreditar sempre, mesmo no maior revés possível, no pior momento do mundo. A torcida tem que estar ali, aplaudir. A torcida do Fluminense tá de parabéns, foi, acompanhou. Mesmo o Fluminense vivendo dificuldade, tá vivendo. A torcida do Fluminense foi, apoiou, cantou, fez o papel dela. E luz, e pô, cara, cantando todo mundo. Olha, é a alma do Fluminense. O torcedor do Fluminense é a alma do Fluminense. E isso que eu sempre tenho batido na tecla. Na última live do Corinthians eu falei isso, teve até o corte. E o Fluminense, os jogadores do Fluminense, a diretoria do Fluminense tem que proporcionar isso pro torcedor. Proporcionar conquistas, títulos, vitórias, postura, dignidade. Eu acho que é isso que o torcedor do Fluminense merece. É isso que o torcedor do Fluminense merece. Queria fazer um pedido a você que chegou ao final desse vídeo. Se você gostou do conteúdo, do conteúdo do meu canal, do conteúdo desse vídeo, e puder me dar essa moral se inscrevendo no canal, ativando a notificação, deixando o like, indicando pra amigos, eu vou ficar muito honrado e muito agradecido pelo carinho. Tá legal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.